Oi família, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Eu ainda tô com um pouco rouco ainda da gripe. Bom, esse fone possível do V6.2. Eu tô descendindo, galera. Fazer o áudio depois aqui, porque fica um ambiente mais hidratado entre as pastéis, porque o barulho tá ali o tempo todo. Então, eu tava tendo muita festa nesse dia que eu gravei esse vídeo, porque era domingo, tá certo? Tá escrito som premium, qualidade. Ele é da marca Halo, que é o modelo W1. Eu gostei bastante, galera, desse fone. Foi a questão do acabamento dele, cara. Que é um acabamento muito, 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 muito... Muito, 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 bem feito, muito, 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 bem feito. E outra coisa também. A caixa veio desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês. Veio desse jeito aí mesmo, arranhada na lateral. Eu não sei o que foi. Parece mesmo que o carteiro Amarrou uma corda e veio arrastando a caixa pela moto No chão aí Até chegar em minha casa Porque tá muito, 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 muito arranhado A caixa dele é legal Deixa um pouco a desejar Porque a caixa do Bazeus Que eu mostrei aqui no canal, aquele fone Aquele fone que eu mostrei pra vocês Pra usar, pra treinar Fazer clisteria, principalmente academia A caixa do Bazeus É muito, 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 muito melhor Muito melhor mesmo do que a do Halo Apesar, galera, que essa marca Halo É uma subsidiária da Xiaomi, tá certo? A Xiaomi é dona dela Ou trabalha junto, algo do gênero Na lateral não tem nada E na frente do logo da Halo Eu comprei esse fone na Amazon, viu, galera? Pra quem tiver a dúvida Eu comprei na Amazon Bom, olha só o acabamento desse fone, cara O acabamento é sensacional, sensacional mesmo Umions sombra Hangeul Hã! 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 Para Boa Para Gatada Para Para Tá Para Sa Ele tem um processador da Qualcomm, galera, tá certo? O processador da Qualcomm é a mesma fabricante de processadores do Snapdragon, tá certo? Eu verifiquei e realmente, cara, ele vai ao alcance de 10 metros, eu fazendo calisthenia lá, eu me distanciava um pouco do celular. E realmente vai muito, muito distante. Essa daqui é a case dele pra você carregar seu fone, tá certo? O logo dela fica bastante imensível ali em cima, quase você não percebe que tem um logo ali. Mas tem o logo da Halo ali em cima. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu já falei essas especificações no fone, agora eu vou fazer um ASMR bandeirão. Vou deixar vocês com sons de boca, vocês vão acompanhando direitinho toda a parte do box, tá certo? Porque daqui pra lá não tem mais nada que eu informe basicamente a vocês, então vocês ficam com aqueles sons de boca madeira, tá certo? Você também vai partner, tá certo? Mas tá certo, acho que com eles vão ter dessa pleata, tá certo? e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Basicamente, galera, eu deixei esse papel aqui preso Pra falar pra vocês que eu comprei Na Amazon, né? Como vocês já sabem que eu falei no início do vídeo Mas eu pedi pra meu amigo comprar Esse fone pra mim na Amazon Porque eu não tenho corno na Amazon E basicamente ele botou o que era presente E botou essa descrição no presente Marcel é corno É brincadeira, cara Um forte abraço aí, mano Tamo junto Tchau